E em nosso canal, nós abordamos, além das previsões dos modelos, as previsões que também são elaboradas pelo físico meteorologista, mestre em meteorologia e doutor em física quântica Rodrigo César. Essa minha previsão aqui se refere à quantidade de chuva prevista que eu estou prevendo para o mês de maio no território nacional. Então, para grande parte do país, a perspectiva é de chuva variando de normal abaixo da média, no corrente mês de maio de 2023. No extremo norte da região norte, a perspectiva é de chuva variando de normal abaixo da média, essa precipitação mais intensa em volumes mais elevados para o extremo norte da região norte, deve-se ao posicionamento da zona de convergência intertropical, tendo em vista que as águas do Atlântico, na costa do Amapá, estão muito quentes. Para o setor norte do nordeste, o mês de maio é o último mês da estação chuvosa da região, que teve chuvas significativas entre os dias 12 e 27 de março, aproximadamente, associadas à oscilação Madenjúlia, atuando nas fases 8, 1 e 2, que são justamente as fases que mais organizam a convecção na região tropical do globo. Mas as condições do Atlântico Sul, na altura da costa leste do nordeste, vêm desfavoráveis desde o corrente mês de fevereiro. Com isso, considerando que ao longo do mês de abril, que a região já teve chuva muito irregular, e agora no mês de maio, a oscilação Madenjúlia estará neutra, A precipitação pluviométrica, tanto em abril, quanto em maio, que é o mês que se aproxima, ela estará totalmente associada à atividade da zona de convergência intertropical, Que atuando só na região, apenas ela organiza pouco a convecção, ou seja, para que o setor norte do nordeste, principalmente, o semiárido do setor norte da região, Tenha uma quadra chuvosa de fevereiro a maio, bem intensa, e que recarregue os grandes reservatórios da região, De uma forma quase geral, é necessário que as condições oceânicas estejam favoráveis ao que não ocorreu nessa estação chuvosa, E é necessário também que a oscilação Madenjúlia atue em conjunto com a zona de convergência intertropical, Para ativar e organizar bem a convecção na região, tendo em vista que grande parte do semiárido do setor norte do nordeste, E o semiárido nordestino como um todo, tem uma atmosfera, em média, muito estável, Carente de movimentos ascendentes, que são indispensáveis para a formação de nuvens cúmulo nimbus, Então, grande parte do nordeste, como um todo, terá chuva de normal abaixo da média no mês de maio, Assim como também o centro-sul do Brasil, a região sul vai passar por uma fase de transição, Tendo em vista que o fenômeno El Ninho poderá iniciar a sua fase de formação nos próximos meses, Mas, por enquanto, a chuva na região sul do Brasil será bem irregular no mês de maio, Então, seja sempre bem-vindo ao canal Físico e Meteorologista Rodrigo César, Se você gostou, dá um like, compartilhe e comente, Que será importante para garantir o crescimento do nosso canal. Físico e Meteorologista Rodrigo César